Olá, seja bem-vindo ao canal Estrutor na Cabine, meu nome é Adarlan e hoje eu estou aqui em Santa Luzi do Tite, fazendo um carregamento aqui de boi gordo, posse figurífico, e eu tô nesse caminhão aí, eu vou batizar o nome dele Bala de Prata, é a segunda viagem que eu tô fazendo ele, peguei ele agora e também quero desejar um feliz dia do trabalho, do trabalho aí para todos, que hoje é o dia do trabalho, estou fazendo o carregamento aqui no dia 1º de maio, dia do trabalhador né, então estou trabalhando no dia do trabalho, vamos lá, vou mostrar para vocês aí os brutos lá, esse é o novo caminhão, Volvo 540, da Razeira, Razeira Express Boiadeira aí, transportando aí seu boi aí com segurança, bezerro, norvilha, todo território nacional, essa eu descarreguei em Anapes, vim de Anapes para Santa Luzi do Tite de Maranhão fazer o carregamento, a 1.700 quilômetros, olha o bicho aí, o bicho bruto, vou botar você de cara com a fera agora, olha, olha o bicho aí, bruto, o boi bruto, vou mostrar lá de cima, lá de cima da carreta, subir aqui na escada, tá faltando uma carrada ainda, e aqui em cima tá, tá os férias, já coloquei os dois primeiros curral aqui, seis aqui, ó, dá uma, seis, aqui, tá até folgado esse curral, vou passar um daqui para cá, deixar sete aqui na frente, e sete aqui nesse curral, sete, ô, o bicho aqui é bruto, quer me pegar por tudo, então é essa aí, carregamento do boi aqui, Santa Luzi do Tite, aqui é a visão que você tá tendo em cima da carreta, o bicho quer me pegar, aqui tá pegando o cupinho aqui, tem que tirar ele, tirar ele, e colocar uns menos sem cupinho para cá, e aqui, é os outros que estão mais calmos, segurar, e aqui é os outros que estão faltando para fazer o carregamento, fazer o carregamento, então é isso aí, se você gostar do vídeo aí, não esquecer de dar o like, se inscrever no canal aí, e compartilhar com os amigos aí, Santa Luzi do Tite, aqui é a imagem de panorama, aqui de cima da carreta, aqui é 4,80 metros,